Assembleia de Deus, Templo Central de Caio Prado, igreja liderada pelo pastor Paulo Pinheiro, estamos aqui, cumprindo, dando a nossa parcela de contribuição para a sociedade, para a cidade, para o município, como sempre a igreja fez, desde o princípio, a igreja sempre foi bênção para esta cidade, para o município de Itapeúna, na quinta-feira passada, infelizmente, a maioria dos vereadores deste município votaram contra o projeto de lei que tornaria as igrejas como um uso essencial no nosso município, a igreja é essencial sim, para oito nobres vereadores, não é, mas a igreja é essencial, infelizmente, muitos deles foram infelizes em suas palavras, e nós que compomos a Assembleia de Deus, Templo Central de Caio Prado, repudiamos todas as ações contrárias em falas e em votos que esses homens tiveram na Câmara, quinta-feira, e aplaudimos os três que votaram sim, o senhor Helano, Zé Ayrton, Paulo Roberto, que lutaram para tentar tornar essencial, mas os oito não quiseram, então fazer o que? Que Deus tenha misericórdia dessa turma aí, e que nas próximas eleições nós possamos escolher melhor os representantes do município, não colocar pessoas lá que é contra a igreja, tanta gente desesperada, tanta gente aí com depressão, procurando refúgio para ir buscar a presença de Deus na casa do Senhor, teve deles lá que disse que a igreja não cumpria com o protocolo, cumpre sim, você nunca participou de um culto para saber que a igreja cumpre o seu papel, então pense bem no que você vai falar dos cristãos, nosso município de Itapiúna é um município de cristãos, católicos, evangélicos, então tenha cuidado naquilo que você fala, tem um peso muito grande as suas palavras, e teve vereador aí que se expressou muito mal, e está sendo notícia aí em toda a nação brasileira, por causa das suas falas preconceituosas, e nós que compomos a Assembleia de Deus, tempo central de Cabo Prado, repudiamos tudo isso, porque a igreja é essencial, e vai ser sempre essencial para o povo cristão. Obrigado. Obrigado.